Fui rever meu bem-querer O quarto da minha amada virou uma cachoeira Com tantas telhas quebradas, o quarto inteiro era goteira E lá fora no terreiro era chuva que caía Eu abraçado com ela até amanhecer o dia Enquanto a chuva caía, aumentou o enchente Apesar da correria, eu fiquei contente E com ela ao meu lado, passei a noite inteira Amando e sendo amado, escutando a goteira O quarto da minha amada virou uma cachoeira Com tantas telhas quebradas, o quarto inteiro era goteira E lá fora no terreiro era chuva que caía Eu abraçado com ela até amanhecer o dia Eu sei que a noite inteira, como eu sei parar Me lembro que a goteira não parou de fingar Noite linda igual aquela, jamais será esquecida Para mim é a mais bela história da minha vida O quarto da minha amada virou uma cachoeira Com tantas telhas quebradas, o quarto inteiro era goteira E lá fora no terreiro era chuva que caía Eu abraçado com ela até amanhecer o dia